E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera aqueles videozinhos de reação, o que acontece aqui, reação, reações dos personagens aí. Bom, seguinte, o que a gente vai fazer? A Amanda tá bebaça ali mano, bebeu uma garrafa de vinho, olha lá, tá doidona moleque. Bom, o que a gente vai fazer? Tô aqui na casa do Michael e eu vou trocar pro Franklin, beleza? Depois eu vou vir aqui com o Franklin e vou fazer uma ruaça aqui na casa do Michael, sei lá, usar RPG, tentar destruir a casa dele, não vai destruir, não vai cair, né? Mas tudo que for quebrado eu vou tentar quebrar pra saber qual vai ser a reação do Michael, o que vai acontecer se o Michael, por exemplo, ele vai tá aqui dentro. Será que ele vai sair e vai tentar parar o Franklin de, né, fazer essa lambança? Bom, não sei, depois a gente tenta configurar aí o boneco Franklin. Aquele remédio, nossa, bicha tá bebaça. Pra gente configurar aí um boneco ou um Franklin pra ficar atirando na casa do Michael, pra ver se ele vai fazer alguma coisa. Galera, seguinte, eu tô trazendo aí vários vídeos aí relacionados a DLC, né, com veículos que vão sair no dia 12. Galera, se você joga aí no PC e precisa de grana, vai na descrição, na ShakeMods, resolva o seu problema lá o mais rápido possível. Porque toda vez que tem atualização no jogo, atualiza os programas, aí demora um pouquinho pra sair a sua conta. Aí você vai querer comprar tudo no dia e não tem grana. Então, aproveita aí, beleza? Vamos trocar aqui pro Franklin, vou deixar o Michael aqui. E vamos colocar aqui o Franklin no lugar dele. Acho que o Franklin tá perto, tá na casa dele. Muito bem, a gente já vai, leva o Franklin pra lá. Cadê? A casa dele é pra cá. Ó, pela rapidez aqui que eu troquei os personagens. Caraca, cadê a casa? Ah, é pra cá, é pra cá, é pra cá. A rapidez que eu troquei os personagens, então o Michael tá ali dentro ainda. Ó, só pra gente tirar a dúvida aqui. Vamos ver. Ó, o Michael tá aqui dentro, ó. Sacou? Caraca, tá todo mundo em casa, moleque. Maluco! Quando eu saí daqui, não tinha ninguém. A mana tava bebaça, agora ela tá sã, hein, ó. Olha aí, que loucura. Então, beleza. Ó, vamos pegar aqui um lança-granada. E vamos começar o voaceiro aqui, galera, vai. Caraca. Ó, até agora nada, nenhuma mensagem, nada. Cadê o carro? Tem um carro aqui pra me destruir? Vamos atirar na porta, vamos atirar na porta. Cadê? Vamos ver o povo como é que tá lá dentro. Ó, o Michael tá correndo. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Caraca, ele tá correndo doidão ali dentro. Ó a família dele. Terá, nada acontecendo. Não tem ninguém atirando na minha casa e nada. Olha só. Queria ter um jato de gasolina pra jogar na casa. Será que tem algum carro na garagem? Meu Deus do céu, velho. Jogar uma granada aqui. Cadê? Vou vir aqui, será que... Vai abrir, vai abrir? Abre, abre. Isso aqui abre. Ô, Frank... Caraca, moleque! Ó a reação da família dele. Não tá acontecendo nada, né, gente? Olha aí. O Michael já morreu. Olha aí, o Michael. Que isso, velho. Será que dá pra... Normalmente sempre buga. Não, não, não. Aqui não, aqui não. Pera aí, deixa eu explodir essa. Aí, 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 aí. Olha lá, tá cobrando... Caraca, moleque. Olha aí, olha aí o povo aí. Vou continuar jogando aqui. Vou continuar jogando. Os bagulho. Olha aí. Não pode tirar. Ninguém faz nada, mano. Olha isso. Tá queimando, velho. Eu tô com vida infinita? Deixa eu ver se eu tô com vida infinita. Tô, tô. Olha isso, galera. A casa tá queimando tudo, cara. Ah, aqui a arma, ele... Ele... O jogo não permite você usar arma aqui, velho. Mas aqui já dá pra fazer um estrago. Será que a gente faz uma granadinha do CS? Vou fazer uma... Vou fazer uma granada tóxica aqui, ó. Ó, do CS, ó. Ó, ó, ó. O Smoke. Que isso, cara? Olha isso. O James pegando fogo. Tem coisa que o jogo não quer que você faça, mano. Essa é a grande raridade, tá ligado? O que é que você faz isso aqui, mano? Não é pra fazer isso aqui. Olha aí, quebrou a casa toda. Vamos jogar na empregada. Granadinha do CS. Vai. Vai, Smoke. Smoke. Caraca. Bom, como vocês viram aí, o Maiko apenas correu. Apesar que a família dele tá ali, tá ligado? E não... Nem tchum, tá ligado? Ah lá. Foi você que tentou tocar fogo na minha casa? Opa, recebeu uma mensagem. Será que dá pra responder? Vamos ligar pra ele. Vamos ver o que ele vai falar. What the fuck? Olha aí, ele viu que eu tô tentando jogar fogo na casa dele, mano. Tá, vamos continuar. Galera, é o seguinte. Eu vou continuar aqui jogando pra ver se o Maiko vai reagir de outra forma, beleza? Ó, vou jogar bastante fogo aqui. E vou trocar pro Maiko. Aqui não dá pra jogar. Ó, vamos trocar pro Maiko agora. Ele deve tá lá no hospital, véi. Cacete. Não, ele tá aqui perto. Não, tá no hospital, exatamente. Ele mandou uma mensagem. Foi você que tentou tacar fogo na minha casa. Ó, já mudou aqui, ó. A casa tá toda destruída, véi. Olha isso. A casa tá toda destruída, mano. Olha isso. Cadê o Franklin? Ó, o Franklin tá aqui, ó. Caraca, moleque. Eu não sei porque que a casa acaba não abrindo. Ó o Jimmy, ó o Jimmy, ó o Jimmy. O Jimmy tá parado ali. Olha só, véi. Turilão. Morro. Qual é? Caraca. Bom, seguinte, galera. Eu vou configurar um boneco aqui pra ficar atirando e vou chegar aqui com o Maiko pra ver qual vai ser a reação. Mas como você viu, é uma mensagem que ele manda ali. Ah, você tentou... Olha o estado da casa, véi. Ele só corre, véi. Ele só corre. A casa já tá meio que reformando, tá ligado? Caraca, essa granadeira aqui. Nossa, quem que morreu? Quem que morreu? Caraca, acabou com a Amanda. Cadê o Maiko? Cadê o Maiko? Caraca, ele fica correndo, que ele é um idiota, véi. Que coisa absurda. Vamos trocar pra ele aqui. Ah, o Frank tá abrigado, ó. Qual é, Frank? Qual é, Frank? Meu Deus. Olha o Jimmy aqui que tava aqui fora. Cara... Galera, é o seguinte. Então vamos fazer isso. Vamos configurar um boneco aqui. Pode até ser o... Olha o que aconteceu com a Amanda, mano. Olha... Eu até tirei o modzinho de ressuscitar, senão eu ia ressuscitar ela. Olha a situação da casa, mano. O Maiko não fez nada. Ó, mandou uma mensagenzinha. Aí, ó. Bora lá, então. Galera, é o seguinte, ó. Já setei os bonecos lá. Estou atacando a casa do Maiko. Olha lá, olha lá. Mano, a casa dele tá toda zoada, velho. Toda zoada. Olha isso. Se liga, se liga. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Cadê o Trevor? Pô, eu coloquei pro Trevor fazer também, velho. Ah, ele tá atirando, ele tá atirando, ele tá atirando. Olha lá. Que isso, cara? O que você tá fazendo? Caraca. Olha só, a porta tá aberta. Meu Deus do céu, a casa tá toda zoada, velho. Olha isso, mano. Tem gente atacando a casa dele. Galera, como vocês podem ver aí, houve uma mensagenzinha, o Maiko corre que não é uma louca. A família dele é como se não acontecesse nada. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, clica no gostei. Compartilha. Vamos dar uma dormida aqui, deixar o tempo passar? Se inscreve no canal. Vamos ver como é que vai tá a família dele. Olha lá, ó. Ele tá atirando. Ó, ó, ó. Agora foram os dois atiraram. Os dois atiraram. Meu Deus. A porta ficou toda aberta, mano. Quem tá na casa? Caraca, a Amanda tá morta aqui ainda. Fui! Fui! Fui!